Eu sou eu 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 Vê euero que esse dia Ele vinha com risco E vinha com risco Você vai lá? Jogos na rua Eu vou precisar ver o mas Eu vou fazer uma hãagem em que foi Mentira que você está chegando à casa, é? Você está por isso? Você está tenaceando? Eu não estou no meu custo Ti Sammy Bebel C nett �mom Habooo Kation B RI Ngrupp DG 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 De 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 Tipo de Rosam Bto de Del You Ptoo de Peay Então good Bisous ımı Iiwani ya Eui aggiungu Beleza, beleza. Beleza, beleza. Por favor. Ah bon ? C'est le même morceau qu'avant ? Alors, qu'est-ce qu'un Chinois peut voir de Beethoven ? D'abord, on va commencer par le nombre de ces déc应. ... ... ... ... ... Você vai ver se negra Especialmente e ele é um caminho O que é o seu lugar É impossível Não vou falar Então, para isso se tivesse A década de quando Para você acreditar O que não é uma pessoa é que a pessoa não quer é uma forma muito escana Não, não. Para, por favor. Sim. A primeira quatro âmbita de maolinha deve ser mais distinta e mais curta. Ok. Ok. E o francês deve ser mais brancado como o chão. E a medida de 146, a parte de maolinha deve ser mais curta. Porque o tempo determina o tempo. Ok? Então, vamos começar. . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cuião, a gente não vai ter uma empresa que é isso antes de todo ano mas eu te conto com isso Eu estou muito amando Sim... Você precisa dizer aí Dia já está acabando Tissa vai virando um ano Quando a gente vai ter um novo J'enho é um ano tem uma empresa Eu sei que eu tenho vindo E vindo Ah, você está aqui Eu vou ficar lá ele vai ter um novos E aí E aí, eu sei que você vai estar Eu vou chegar Afonso a gente vai ter um grande Eu estou aqui Na vez de ir para mim Eu acho que estamos lá Sim, sim, estou aqui Bom, 雖然我們很忙 但是我們實在忘不了 再樂團的日子 請允許我們 加入RS樂團 我同意了啊 歡迎歡迎 歡迎 歡迎回歸 跟大家報告一下 我們RS樂團這個指揮呢 雖然師哥不在了 我們指揮依舊還是合成亮 雖然他以前老是跟田一松 跟我們一起作對 但是呢 勤奮 我就要說嘛 謝謝 但是我們的這個 畢業公演 還是多虧了他 他還是特別認真 特别好的一個指揮 我們還是特別認真 特別好的一個指揮 我們也有一個指揮 雖然我們很忙 雖然我們很忙 但是我們實在忘不了 再樂團的日子 請允許我們 加入RS樂團 加入RS樂團 我同意了啊 歡迎歡迎 歡迎歡迎 歡迎回歸 跟大家報告一下 我們RS樂團這個指揮呢 雖然師哥不在了 我們指揮依舊還是合成亮 雖然他以前老是跟田一松 跟我們一起作對 但是呢 勤奮 我就要說嘛 謝謝 但是我們的這個 畢業公演 還是多虧了他 他還是特別認真 特別好的一個指揮 我們 歡迎合成亮 放心 我現在是 R24樂團的指揮了 我一定會做好 我的本分 勤奮 我發現這段時間 我姐不在 你好像變成熟了 我發現這段時間 你畫質這麼多 小音給我回微信了 小音說很抱歉 她決定退出 R24樂團了 什麼 為什麼我們剛要重新開始排練 又有人要退出啊 其實不光是卓音 還有其他團員 也不來了 對 好幾個勝部都缺人 是有一些同學 因為上學的原因 像季末那樣出國留學 但是還有一些是因為 他們之前是衝著師哥來的 後來我們 好 卓音這件事交給我 畢竟樂團第一 私人感情事第二嘛 我會想辦法讓他回來的 行行行 也沒什麼事 反正樂團去人 這是很正常的嘛 去人就招人啊 我們今天可以討論一下 我們之後演出啊 這會演出要演出什麼啊 可是我們現在 沒有演出邀約啊 也不知道排練什麼 演出邀約 我給大家走 我給大家找幾個 特別靠譜的演出吧 就靠我了 怎麼又是抽天決定去木呀 我們要是能抽到 貝多芬去的就好了 貝多芬什麼呢 我就不指望了 這個比賽跟我八字不合 只要不抽到老柴就行了 把手給我 可以嗎 又玩這個 運氣 希望我不要抽到老柴 嗯 希望不要抽到老柴 希望不要抽到老柴 不要抽到老柴 這是我的賣 我也不得 謝謝 我的賣 這是我的賣 我也不得 你的賣 Muito obrigado. Eu gosto de você. Obrigada. Desculpe. Eu não soube. Desculpe. Eu quero agradecer você. Eu quero agradecer você. Eu quero agradecer você ao mesmo. Eu quero agradecer você. Eu quero agradecer você. Por que não soigas. Este é um vírus. Eu quero agradecer você. Eu amado em比gais. Euертвamos com tentativa. Eu não vou agradecer você. Obrigado. 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 师哥. 师哥. 我们知道你进了指挥大赛的决赛. 但是我们在这儿什么也做不了所以 这一定给你一些加油鼓励打气的话. 何智亮你先来. 不用了. 快点啦. 那个李甄妍. 你是我比较认可的对手啊. 所以你一定要赢. 带着我的那份一起赢. oi mas os fines de investidores em uma nova vez os me jude eu acho que é eu acho que é o que a primeira vez eu acho que é eu acho que é eu acho que é ter muito triste não é eu acho que é Leza Aguirre, Leza Aguirre, Seja uma à volta o preso Drew Leza Aguirre do conhecimento da da pessoa com ele seguinte, tem que ser o bom ditado. E as o bom ditado. Não, é o bom também. Portanto, não o bom dia, eu estou ouvindo sobre esta vez com a minha voz com um destino para eu acho importante. Para você, você tem uma vez mais importante. Você está sempre enCanada. Você está sendo um bom ditado, Você está sempre emforado. Você está sendo 2000 anos, Por isso. Oi Oi Então, eu vou mostrar Eu amo você Eu amo você A gente não precisa Me dizem Oi Eu estou com você. Eu vou ter sempre o encontro com você. Não sou eu, não é tão bom. Ei, eu não tenho um bom por você. Eu não tenho que eu ERF. E também? É como você pode-eu não 주세요. Eu quero te dou o objetivo de você. Eu. Eu não tenho certeza de que você tenha medo de monar. Eu não tenho dúvida. Descobrir! 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 Cora! O que você não quer ouvir o nosso coração? Nós conseguimos nos teus, não é? Não é? É bom pra você! É bom pra você! E aí E aí Ainda Ainda E aí 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 Ainda Ainda Então Eu sou uma amiga uma amiga Você é uma amiga Me lembra a voz de me amar Eu sou uma amiga Mas eu acredito que eu tenho Meus tem mais importante Quem tem a sua mão? Você tem que me lembre Você tem a sua vida Eu te vi, você tem você Você tem a sua vida Você pode fazer isso? Como você pode virar? mas em que foi naquele momento que me deu um momento para mezar para me arrumar Você me diz Você ainda tem quantos memos de jr Porque... Você tem medo de usar o amor Você tem que se você ficará com a sua vida Eu vou te dar de uma forma para você pedir para que você me me da unidade Daí, eu fui me inspirando Se eu não fornecei a forma E não é porque você Eu nunca esqueço de bom E é uma ideia enquanto é que está com a minha mente E eu não sei se lembrar Mua! Você tem que me inspire? Eu vou fazer um novo sentido para você organizar a luta e joguete. Bom! Eu salvo com você! Eu soube! Oi! Tu語尾學得怎麼樣 什麼時候來巴黎 差不多沒什麼問題了 我下週一到巴黎 怎麼了 下週一 下週一我沒辦法去接你哦 李箴言決賽那天 決賽這麼酷 那你把地址發我啊 我兴许還可以趕上一個圍觀 好 好 好 我馬上就發給你 還有公寓的地址 你來了必須跟我們一起住的 好 跟你們一起住 拜拜 拜拜 E aí O que você está preparando? Estou preparado. Você está 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 preparado. Eu vou ficar aqui. Você está preparado. Eu vou te dar o tempo. Mas, isso é o tempo que você está preparado. Você vai sem querer fazer isso. Você vai dar cuidado de um pesco. Então, eu vou fazer isso agora. Você vai fazer isso aí. Você vai dar cuidado para você. Você vai dar cuidado para ela. Eu acho que é muito melhor, sim. Eu sou um amanhã. Você tem que viva. Você tem que viva. E gestão. Tenha que viva. Você também vai. Obrigada. 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 Obrigada.